Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, crochetando bastante, fazendo muitas peças lindas por aí. Gente, eu vim trazer pra vocês o passo a passo desse tapete aqui, esse tapete a Luísa Deluc fez com essas cores e eu me apaixonei, me encantei por essas cores, então eu vim fazer pra vocês também. Só que eu mudei todo o barradinho aqui, tá? Ela faz todo diferente lá, eu vim fazer pra vocês e mostrar as cores, a combinação de cores, porque realmente ficou muito lindo. Um grande beijo aí pra nossa diva Luísa Deluc, que traz bastante inspiração pra gente, né? E eu espero do fundo do meu coração que vocês também gostem, tá? Que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam o tapete de vocês e postem lá no meu Instagram que tá passando aí embaixo, nas minhas redes sociais e me marquem, tá bom? Então, o vídeo hoje é de passo a passo, esse tapete aqui, ele ficou medindo 74 centímetros de comprimento por 54 de largura, tá bom? E eu quero a opinião de vocês, quer que vocês acharam, gostaram dessa combinação de cores? Então, façam muito, aproveitem e vendam bastante, tá bom? Eu desejo pra vocês uma ótima aula e vamos para a nossa lista de materiais. Nós vamos usar aqui, ó, todas essas cores, o barbante azul, barbante cru, e esse aqui, ele é bem escuro, parece um marrom, uma cor café, tá? Todos esses fios aqui são ordem seis, e todos esses fios são textil piratininga, tá? Os textos deles é 900, e o endereço da fábrica, e o site da fábrica, pra vocês adquirirem os barbantes de vocês, da textil piratininga, tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá? E a gente vai utilizar também a agulha de crochê 3,5 e a tesoura pra gente fazer os nossos arremates. A gente vai começar fazendo um cordão de correntinhas de 39 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vamos fazer até completar 39 correntinhas. Oito, nove, dez. Eu vou fazer as minhas, e volto na sequência com vocês. Completei 39 pontos altos, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou voltar fazendo pra cada correntinha que eu tenho aqui, um ponto alto, até chegar lá na minha última correntinha. Vocês pegam sempre, olha, só essa alcinha aqui, porque depois quando vocês for fazer esse outro lado aqui, fica mais fácil pra vocês completar o outro lado da carreira, não fica tão apertadinho os pontos, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto, perdão, para cada correntinha que eu tenho aqui, e volto na sequência. Completei toda a minha carreira, eu fiquei com 36 pontos altos, tá? Mas esse aqui, olha, a gente não vai contar, porque depois a gente vai trabalhar sobre ele. Então, a gente vai ficar com 35 pontos altos. Fez 35 pontos altos, vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou prender aqui, olha, com um ponto laixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas correntinhas, que vale o meu ponto alto. Pra cada ponto alto de base que a gente tem aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto, até chegar no penúltimo ponto. Porque o penúltimo ponto vai ser aonde a gente vai trabalhar a nossa parte oval. Então, eu vou completar aqui, olha, um ponto alto. Já tô escondendo aqui o meu fio. Um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar aqui. Olha, cheguei aqui no final, e aqui tem aonde a gente virou as três correntinhas. Como eu falei pra vocês, a gente não vai trabalhar um ponto alto nele, porque a gente vai trabalhar aqui dentro. Vamos fazer aqui dentro oito pontos altos. Um, pra fazer a parte oval. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos altos na nossa parte oval. Agora, a gente vai fazer desse lado aqui a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar lá no nosso último ponto, aonde a gente vai fazer também os oito pontos altos da parte oval. Então, eu vou completar aqui. Vou seguir fazendo aqui, olha. Um ponto alto para cada ponto alto, até chegar aqui. Desse lado aqui, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, igualzinho eu fiz aqui. Cheguei aqui, olha, nesse ponto aqui, né, onde a gente deixou pra fazer a curva, vamos fazer aqui também oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Oito pontos altos na nossa parte oval. Vamos prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei aqui a minha volta, agora eu vou trabalhar novamente um ponto alto para cada ponto alto, até chegar aqui na curvinha, aonde a gente tem oito pontos altos, e vamos fazer os aumentos. Então, eu vou subir aqui, olha, uma, duas correntinhas, que vale o meu ponto alto, e vou seguir fazendo aqui. Pra cada ponto alto de base que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar até chegar lá na minha curva, e volto pra continuar com vocês. Fiz todos os pontos altos, cheguei aqui, olha, onde eu tenho oito pontos altos, e pra cada ponto alto desse aqui, eu vou fazer dois. Então, se eu tenho oito, eu vou ficar com dezesseis. Um ponto alto e outro ponto alto no mesmo lugar. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. Próximo ponto, dois pontos altos juntos. Vamos trabalhar assim, sob os oito pontos altos que a gente tem aqui, vamos fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base. Trabalhei dois pontos altos pra cada ponto alto aqui, na minha parte oval, fiquei com dezesseis pontos altos. É muito importante vocês contar aqui, pra não deixar ponto a menos, tá? Porque senão o trabalho de vocês não vai dar certo. Então, eu fiquei aqui num total de dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer a minha parte reta igualzinha, eu fiz aqui. Aqui, né, desse lado, eu vou fazer também dezesseis pontos altos, sobre os oito pontos altos que tem aqui, e vou voltar quando for terminar. Então, aqui agora, a gente só vai fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base, até chegar lá na parte oval, aonde a gente tem os oito pontos altos. Onde a gente vai trabalhar os aumentos. Completei, então, toda a minha volta, fiz aqui a minha parte oval também, com dezesseis pontos altos, sobre os oito pontos altos que eu tinha aqui. Cheguei aqui no final, eu prendi na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir duas correntinhas, que vale um ponto alto. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. E no próximo, a gente vai fazer um ponto alto, fazendo assim um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no próximo, vou fazer novamente o grupinho de três pontos altos. Dois e três. Um ponto alto pra cada ponto alto de base. Uma correntinha de separação, pulo um ponto. Vou fazer o grupinho de três pontos altos. Eu vou trabalhar assim, até chegar lá na minha parte oval, aonde a gente vai fazer aqui os nossos aumentos na nossa parte oval. Então, vamos fazer aqui três pontos altos, pulo um, separado por uma correntinha. Fiz aqui, olha, os meus grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Ficamos no total de nove grupinhos aqui, na parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Faço uma correntinha, nesse primeiro ponto alto eu faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, não pulo nenhum ponto, vou para o próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vamos trabalhar assim toda a nossa parte oval. Uma correntinha. Fiz aqui meu último ponto da minha parte oval e a gente ficou aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de intervalo e vou começar aqui, ó, não vou pular nenhum ponto. Já vou começar a minha parte reta construindo aqui três pontos altos. Enroscou aqui. Uma correntinha. Pulo um ponto no próximo, vou fazer de novo o meu grupinho de três pontos altos. Vai ser assim que a gente vai trabalhar essa parte reta aqui, igualzinho a gente fez aqui desse lado. E quando chegar aqui na parte oval, vocês vão trabalhar da mesma maneira que eu fiz aqui, tá? É dois pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto de base, separado por uma correntinha. Então, é só vocês olharem desse lado aqui, vocês vão conseguir fazer certinho aqui, tá? Terminou, prende na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Completei, então, toda a minha volta e arrematei o fio, tá? Já arrematei aqui onde eu prendi, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar com o nosso fio café ou marrom, né, gente? Porque eu não me lembro se é café ou se é marrom. Vocês usam aí o fio que vocês escolheram, tá? E aqui a gente tem os grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. E aqui a gente tem a parte oval. A gente encerrou aqui, olha. Então, a gente vai vir nesse espacinho de trás aqui de uma correntinha. Aonde termina a parte oval, vamos prender aqui o nosso fio. Vamos subir duas correntinhas, que vale um ponto alto. E vamos fazer aqui três pontos altos, contando com as correntinhas. Olha, fiz três pontos altos. Uma correntinha de intervalo, vou para o próximo espaço e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de intervalo, próximo espacinho, três pontos altos. A gente vai trabalhar assim por toda a nossa volta, tanto na parte reta, quanto na parte oval. Três pontos altos separados por uma correntinha. Então, a gente vai fazer assim a volta toda, aqui na parte oval também, vocês vão fazer dentro dessa correntinha. Três pontos altos separados por uma correntinha. Vamos fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e vai arrematar o fio. Completei a minha volta, já arrematei o fio e agora a gente vai trocar novamente de cor. Vamos trabalhar com o nosso fio na cor cru. Gente, vou mostrar pra vocês esse barulho que vocês ficam ouvindo aqui, olha. Vou tentar mostrar. A janela do meu ateliê tá fechada e os passarinhos, olha, eles ficam na janela. Vamos ver se consigo dar um zoom aqui pra vocês verem, tá vendo? Eles ficam na janela, batendo na tela, querendo entrar. Então, eu tenho que deixar a janela fechada, foi embora. Vamos voltar aqui pro nosso trabalho. Tenho que deixar a janela fechada, porque senão eles vão vir aqui participar da nossa aula, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso trabalho. A gente encerrou aqui, olha, né? Com um ponto baixíssimo e arrematamos o fio. A gente vai vir no quadradinho da frente e vamos prender o nosso fio na cor cru ou o fio que você estiver utilizando aí. Vamos subir uma correntinha, duas correntinhas pra valer um ponto alto. Vamos fazer aqui mais dois pontos altos. Ficamos com três, uma correntinha. E vamos seguir fazendo aqui o espacinho, no espacinho, três pontos altos. Uma correntinha de intervalo, no próximo, três pontos altos. Vamos fazer assim até chegar na nossa parte oval. Eu vou completar até chegar aqui e volto pra falar pra vocês. Completei, então, aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, a gente vai pra nossa parte oval. Na parte oval, a gente vai fazer uma correntinha. No primeiro espacinho, a gente vai fazer dois pontos altos, uma correntinha de intervalo, no mesmo lugar, a gente vai fazer dois pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho e vou completar aqui dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de intervalo, no próximo, a mesma coisa. A gente vai fazer assim um grupinho de dois, oito grupinhos, perdão, de dois pontos altos, separado por duas correntinhas, uma correntinha e dois pontos altos. Oito grupinhos desse aqui, ó, são leques, né? Leques com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Toda a parte oval, a gente vai fazer assim até completar oito bloquinhos desse aqui. Então, vamos lá, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha, no mesmo lugar, dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer mais dois pra dar certinho aqui a nossa parte oval. Uma correntinha, vamos fazer o último. Uma correntinha, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, ficou assim, olha, a nossa parte oval. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos desse leque aqui, com dois pontos altos, uma correntinha de separação. Agora, a gente vai fazer a nossa parte reta. A parte reta vai ser igualzinha a gente fez aqui, tá? Uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Completando, assim, nove bloquinhos de três pontos altos. Completou nove bloquinhos de três pontos altos, vamos fazer aqui o nosso, os nossos bloquinhos de leques. Completando, assim, oito leques, igualzinho a gente fez aqui na parte oval, tá? Então, é só vocês dar sequência aí, é seguindo essa orientação aqui, tá bom? Do mesmo jeitinho que vai dar certinho aí o tapete de vocês. Eu vou completar, então, toda a minha volta e volto aqui pra gente dar continuidade. Completei toda a minha volta, cheguei aqui no final. Fiz meu último grupinho aqui, olha, da parte oval. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Pra fechar a nossa carreira, a gente vai prender aqui, olha, com um ponto baixo. E já vamos subir uma, duas correntinhas e vamos fazer aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos. E vai valer aqui o nosso grupinho de três pontos altos. Uma correntinha e vou seguir fazendo aqui. Pra cada espacinho que eu tenho aqui, eu vou fazer três pontos altos até chegar lá na minha parte oval. Sempre fazendo uma correntinha de intervalo. Então, vamos fazer até chegar na parte oval. Quando chegar aqui na parte oval, a gente vai estar com dez bloquinhos de três pontos altos. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Completei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, a gente vai fazer a parte oval. A parte oval, a gente vai fazer uma correntinha. E nesse primeiro intervalinho, vamos fazer dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha, próximo intervalinho, dois pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho, dois pontos altos. Então, a gente vai trabalhar assim toda a nossa parte oval. E a gente vai ficar aqui com quinze grupinhos de dois pontos altos, separado por uma correntinha. Vou fazer aqui toda a minha parte oval e mostro pra vocês. Então, em todas as correntinhas, a gente faz dois pontos altos, ó. Dois pontos altos dentro do leque. E dois pontos altos dentro do intervalinho. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. Até a gente chegar aqui no final, totalizando assim, quinze bloquinhos. Completei aqui a minha parte oval, totalizando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Quinze bloquinhos, tá? De dois pontos altos. Agora, eu vou fazer a minha parte reta. A parte reta, eu vou fazer igualzinho, eu fiz aqui. Uma correntinha de intervalo. E dentro dos espacinhos, três pontos altos. Até a gente ficar num total de dez bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Aonde a gente vai começar a nossa parte oval, fazendo quinze grupinhos de dois pontos altos. Opa, perdão, gente. Aqui são três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Então, vocês vão fazer igualzinho a gente fez do outro lado. Completou aqui dez bloquinhos de três pontos altos, começa a parte oval igualzinho a gente fez aqui, tá? Então, não tem segredo. Eu vou completar toda a minha volta. Se você tiver alguma dúvida na parte oval, é só voltar um pouquinho o vídeo aí, tá? Mas é bem fácil, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Completei toda a minha volta. Aqui eu fiquei com quinze bloquinhos também de dois pontos altos igualzinho aqui na parte oval. Chegamos aqui no final e vamos fechar a nossa carreira, tá? Presta bastante atenção, porque as próximas carreiras a gente vai fechar igualzinho. Sem laçar, olha, a gente vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo. Subo duas correntinhas, que já vale um ponto alto, e no mesmo lugar eu vou fazer mais dois pontos altos. Fazendo assim o grupinho de três. Uma correntinha. E agora, a gente vai trabalhar duas carreiras, só fazendo três pontos altos dentro das correntinhas. E vamos separar com uma correntinha. Então, vão ser duas carreiras iguais. Essa e mais uma. Uma correntinha dentro do intervalinho. Três pontos altos. Uma correntinha dentro do intervalinho. Três pontos altos. Na parte oval também, a gente vai seguir fazendo dessa mesma maneira, tá? Pra cada espacinho que a gente tem aqui, a gente vai fazer três pontos altos separados por uma correntinha. Vamos fazer essa volta e mais uma, e vamos arrematar o fio. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão fechar da mesma maneira que eu ensinei, tá? Pegando aqui na terceira correntinha com um ponto baixo, e já começando o bloquinho de vocês. Então, vamos terminar essa volta, vamos fazer mais uma, e vamos arrematar o fio. Completei, então, as duas voltas que eu falei pra vocês. Eu prendi aqui, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, e arrematei o fio. Vou para o espacinho da frente, vou começar com o fio marrom café, e vou fazer aqui o meu grupinho de três pontos altos. Subo três correntinhas, faço mais dois pontos altos aqui, fiz três. Uma correntinha de intervalo, vou para o próximo espacinho, e vou continuar fazendo os bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. A gente vai construir aqui, doze bloquinhos desse aqui de três pontos altos, tá? Até chegar aqui na nossa parte oval. Então, a gente vai fazer doze bloquinhos separado por uma correntinha, chegando na parte oval, eu retorno pra fazer junto com vocês. Completei, então, aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos de três pontos altos. Chegamos na nossa parte oval. Na parte oval, a gente vai fazer uma correntinha, e aqui a gente vai fazer um bloquinho de dois pontos altos. Uma corrente e dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer uma corrente, no próximo espaço eu vou fazer apenas dois pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço eu vou fazer o leque. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, no próximo espaço eu vou fazer apenas dois pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço eu vou formar o leque. Então, a parte oval a gente vai intercalar dessa maneira, formando um leque no primeiro quadradinho, depois no segundo quadradinho o bloquinho de dois pontos altos. A gente vai fazer a parte oval até a gente completar sete leques, tá? Intercalando um leque, dois pontos altos, um leque, dois pontos altos. Eu vou fazer e já volto mostrando pra vocês. Completei, então, aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques, tá? Aqui na parte oval, e aqui a gente fez, né, também os bloquinhos de dois pontos altos separando um leque do outro. Agora, a gente vai continuar fazendo a parte reta igualzinha a gente fez do outro lado, que é uma correntinha, e os bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos, até a gente completar doze bloquinhos, como a gente ficou na parte reta. E aí, a gente vai fazer novamente a parte oval. Eu vou fazer até chegar ali, e vou iniciar a parte oval com vocês, e depois vocês continuam, porque é só repetir o que a gente fez aqui. Fiz aqui a minha parte reta, completando os doze bloquinhos de três pontos altos. Fiz o último aqui, então, cheguei na parte oval. A parte oval, vamos fazer uma correntinha e iniciar com um leque. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, próximo intervalinho, apenas dois pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho, formamos o leque com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente vai repetir o que a gente fez na parte oval desse lado aqui. Quando chegar aqui no final, a gente vai prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, e já vamos arrematar o fio. Completei, então, olha, toda a minha volta, agora a gente vai voltar com o nosso fio na cor azul. Vamos vir aqui, olha, a gente encerrou aqui, né, no bloquinho da frente, a gente vai dar início ao nosso trabalho, subindo duas correntinhas, três, perdão, e vamos fazer aqui o bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de intervalo, próximo espacinho, três pontos altos. A gente vai trabalhar agora quatro voltas somente fazendo uma correntinha e três pontos altos. Tanto na parte reta, quanto na parte oval. Então, não tem segredo. Vamos completar quatro voltas com o barbante na cor azul, sempre dessa maneira aqui, olha, três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. A gente vai fazer por quatro voltas. Eu vou fazer toda essa volta aqui, vou voltar mostrando pra vocês como vocês vão dar início na próxima volta, e aí a gente vai completar as quatro voltas. Fiz toda a minha volta fazendo só bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. E pra terminar a carreira, a gente vai fazer como eu já orientei vocês, tá? Como eu já expliquei pra vocês. Sem fazer, sem laçada na agulha, olha, vamos vir aqui na terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Fez um ponto baixo, já sobe duas correntinhas, que vai valer o nosso primeiro ponto alto. E já faz aqui, ó, mais dois pontos altos pra completar o bloquinho de três. Uma correntinha e segue fazendo aí as próximas carreiras, tá? Então, todas as carreiras vocês vão fechar dessa forma. A gente vai fazer quatro voltas na cor azul, vamos arrematar o fio. E aí, você já pode fazer mais uma volta aí, eu tô usando aqui o café, barbante café, marrom café, e eu não sei a cor que vocês estão usando. Mas, fez as quatro carreiras na cor azul, já pode trocar e fazer mais uma carreira aqui nessa cor, tá? E aí, arremata o fio que a gente vai vir pra finalizar o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou completar todas as carreiras, vou arrematar, vou fazer mais uma nessa cor e retorno junto com vocês. Olha, eu vou ter que falar pra vocês que dá a impressão que ele está embabadando, tá? Não precisa desmanchar, pode continuar. Porque como as próximas carreiras a gente não vai ter aumento, então, vai dar certinho aí, tá? Ele vai ficar retinho, então, não precisa desmanchar, continua do jeitinho que eu expliquei pra vocês, tá? Terminou o azul, faz o marrom e arremata o fio. Olha, prontinho, então, eu fiz aqui as quatro voltas na cor azul e fiz a última aqui com o marrom café e já arrematei os meus fios, tá? Tá cheio de pontinhas aqui pra fazer os arremates, mas depois eu faço. E agora, a gente vai começar a fazer o barradinho, tá? O barradinho eu vou fazer também bem simplesinho pra combinar aqui com o nosso tapete, tá? Então, nós vamos fazer com o fio na cor cru. Vou baixar um pouquinho a câmera aqui pra ficar mais fácil pra vocês. Nós vamos vir com o nosso fio na cor cru em qualquer um das correntinhas, tá? A gente vai fazer agora uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de intervalo, dois pontos altos no mesmo lugar. Fizemos aqui um leque. Sem nenhuma correntinha de separação, a gente vai vir no próximo espacinho, vamos fazer um ponto alto, uma, duas correntinhas. E vamos fazer mais um ponto alto, fizemos um ponto V. Sem correntinha de separação, vamos para o próximo, vamos formar o leque. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos para o próximo e vamos formar o ponto V. Um ponto alto, uma, duas correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta. Um ponto leque dentro do espacinho e um ponto V. No leque, a gente faz só uma correntinha de separação. No pontinho V, a gente faz duas correntinhas. Se o seu tapete estiver emborcando, você pode aumentar uma correntinha aqui no leque, tá bom? Então, eu completei toda a volta, olha, formando aqui um ponto leque e um ponto V. Um ponto leque e um ponto V. Cheguei aqui, prendi na terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do meu leque. E agora, a gente vai intercalar. Aonde a gente tem o leque, a gente vai formar o V. E aonde a gente tem o V, a gente vai formar o leque. Então, aqui eu tenho o meu primeiro leque. Eu vou subir três correntinhas, que vale um ponto alto, e duas de intervalo, que é para o ponto V. E vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar. Sem nenhuma correntinha de separação, vou para o ponto V. No ponto V, eu vou formar o leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Vou para o leque. No leque, eu vou formar o pontinho V. Um ponto alto, uma, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Vou para o ponto V. No ponto V, eu vou formar o leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, vai ser assim que a gente vai fazer todas as nossas carreiras. Sempre intercalando, tá? Aonde eu tenho o leque, eu faço o ponto V. E aonde eu tenho o ponto V, eu faço o leque. Ainda não sei quantas carreiras eu vou trabalhar, tá? Mas vou fazer sempre assim. Na última carreira, a gente vai voltar, porque a gente vai fazer o picôzinho. Vocês continuam com esse tanto de correntinha. Se vocês acharem que tá ficando muito apertado, pode aumentar uma correntinha aqui, como eu falei pra vocês, tá bom? Então, eu vou dar sequência em todas as minhas voltas e volto no final mostrando pra vocês quantas carreiras eu fiz. Completei, então, olha, três voltas, tá? Onde eu tinha o ponto V, eu fiz um leque. Onde eu tinha o leque, eu fiz o ponto V. Arrematei o fio, vou começar com a minha cor marrom. Vou vir aqui, olha. Pode ser no leque ou no ponto V. Vou vir no ponto V e vou formar um leque. Vou fazer mais uma carreira. Igual, só que agora a gente vai formar um picô. Fiz dois pontos altos pra fazer o leque, eu vou fazer três correntinhas. Vou pegar no pé da correntinha, formar um picô e dois pontos altos no mesmo lugar. Formei aqui o meu leque. Agora, eu vou fazer um ponto V aqui dentro do leque. No ponto V, eu não vou fazer picô. Então, faço duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim. Vou para o próximo ponto V e vou formar o leque. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Pego no pé da correntinha, faço um picô e termino com dois pontos altos. Então, vai ser igualzinha. Já tô arrematando esse fio aqui. Vai ser igualzinha a carreira anterior. A única diferença é que no leque a gente faz um picô. E no ponto V a gente continua com o ponto V. Eu vou fazer assim por toda a volta. Vou arrematar os meus fios e volto mostrando pra vocês o resultado final. Ó, vou ter que falar pra vocês que se vocês acharem que o trabalho de vocês tá ficando muito emborcado, assim, repuxado, ó. Coloca uma correntinha pra passar do ponto leque para o ponto V, tá? Uma correntinha aqui, uma correntinha aqui, uma correntinha aqui, uma correntinha aqui de intervalo. Se vocês acharem que o de vocês tá emborcando. Se não, vocês podem revezar. Uma você coloca uma correntinha, outra você não coloca. Aí, você vai fazendo, colocando ele sobre a mesa, assim, ó, pra ver se ele tá ficando retinho, tá? O meu eu tô colocando uma correntinha aqui. Então, eu vim lembrar vocês disso aí. Porque eu fiz sem uma correntinha de separação e começou a ficar muito apertado, começou a repuxar meu tapete, tá? Então, eu só indico pra vocês fazer uma correntinha de intervalo, pra o tapete ficar bem retinho. Prontinho, gente, terminei. E, gente, não tô podendo lidar com isso. Olha que coisa mais linda que ficou o nosso tapete. Nossa, eu tô amando, ficou muito lindo. Olha que terminei o barradinho, como eu expliquei pra vocês. E tá maravilhoso. O que é que vocês me dizem? Gostaram, meninas e meninos? Eu amei, adorei essa combinação de cor. Ficou super maravilhoso. E vocês vão conseguir fazer aí super rápido, porque é muito fácil. E, olha, maravilhoso, gente. Tô encantada. Não sei vocês, mas eu faço uma peça, depois, quando eu termino, eu mesma fico encantada com a beleza. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, se você gostou. Comenta aí embaixo. E compartilha esse vídeo com as suas amigas no grupo do Facebook e nos grupos de WhatsApp, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! 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 Tchau, tchau.